Eu nasci em algum lugar E ouvindo o mar gemer, nasci como a água correr da fonte E eu vivo em outro lugar, onde se escuta o mar batendo contra o cais Mas vivi, não sei porquê, como um barco à mercê dos temporais Não sei que o mar não me escolheu Não sei que o mar fala de ti Mas ele sabe que fui eu Que te levei ao mar quando te vi Não sei que o mar não me escolheu Não sei que o mar fala de ti Mas ele sabe que fui eu Quem dele se perdeu, assim que te perdi Vou morrer em algum lugar Donde possa avistar a onda que me tem-te a morrer Livre e sem pressa Como um rio que regressa a nascente Talvez ali seja o lugar Onde eu possa afirmar Que me fiz mais humano Quando eu puder perder o pé Senti que a alma é um oceano Eu sei que o mar não me escolheu Não sei que o mar fala de ti Mas ele sabe que fui eu Que te levei ao mar quando te vi Eu sei que o mar não me escolheu Eu sei que o mar fala de ti Eu sei que o mar fala de ti Mas ele sabe que fui eu Quem dele se perdeu Assim que te perdi